Salve galera, beleza? Eu sou o Alexei e hoje estamos aqui para mais um vídeo de criaturas que são transformadas em pets. Galera, para você que não está ligado, não acompanhou nenhum vídeo desses, vai estar passando um card agora, porque já fizemos dois vídeos mostrando esse mod incrível para vocês, tá? Hoje a gente vai finalizar mostrando as últimas criaturas, criaturas não, pets, pets que sobraram aqui para a gente mostrar, caiqueira. Vamos começar com o primeiro já então, para a gente mostrar para o pessoal. Bora Alexei, o primeiro é um mascote de banana, como assim um mascote de banana? Oxe, o que ele faz? Ele lança banana, mano, aonde tem banana no Mariecraft que cai aqui? Espera aí, velho. Acho que está meio errado, né? Espera aí, ó, ele se auto recupera, calma, ele deixa o meu negócio. Ai, ai. Mata com duas, tá? Faz o seguinte, me dá um tapinha, me dá um tapinha. Tapinha, deu tapinha. Ele tem um negócio que auto recupera, eu acho que ele auto recupera a nossa vida, me bate aqui de novo. Tira um pouquinho do meu coração, tira. Tira, tira. Espera aí, agora deixa eu ver. Não, não, não. Será que ele não se auto recupera, tipo, quando você vai usando ele? Ah, não sei. Não, aqui ó, o lançar é o primeiro, ó. Ele lança banana e dá muito dano. E tem um de baixo que ele se auto recupera. Eu acho que isso pode ser para a gente ou pode ser para ele mesmo, entendeu? Para o pet normal. Para ele se auto recuperar a vida. Ele tem durabilidade de 18 barra 20. É. Se for recuperar, daqui a pouco vai estar cheio de novo. Eu vou fazer o teste, ó. Eu não vou deixar esse aqui no meu inventário, que é a comida favorita dele. Eu vou tirar. Não, não é, Kaique. Não é. Ele auto recupera a nossa vida mesmo. Ele ajuda a gente, mano. Que da hora. Ajuda? Gosta ele. Ajuda a gente. Que massa. Vem para cá, meu querido. Vem para cá. Vou tirar o mascote de banana, porque ele já foi testado. Eu vou até pegar aqui a comida favorita dos móveis para deixar no inventário. E a gente direto, ó. Vamos lá então, rapaziada. Vamos partir para o próximo. Temos em mãos agora um pet. Que é o pet de bioma? É o pet de bioma. Olha aqui. É o pet de bioma. Deixa eu ver. É o mascote de bioma. Mentira. O mascote de bioma. Ei? O que foi isso? Hã? Seu modo... Ué? Ele procura... Kaique! Eu posso procurar o bioma de bioma. Fica aí, fica aí. Vou procurar. Vai lá, vai lá. Ele me leva aonde é? Não, que você... Ele me leva. Não, Kaique. Você não está ligado. Ele me leva na direção guiê. Mano! Foi o seguinte. Ele dá tipo... Ele dá a localidade exata. É a localidade exata. Vamos selecionar aqui deserto. Ó, o deserto a gente sabe que está ali atrás, né? Aham. Na verdade, está ali atrás, ó. Lá na frente. Olha lá. Olha lá. Nossa, que sim. Mas será que ele mostra, tipo, alguns templos no deserto também ou só leva para o deserto? Deserto. Acho que ele só leva para o deserto. Ali na frente está o deserto. Está certo. Deixa eu ver outro. De pior se a gente já viu. Deserto e rios. Não, deserto não. Vamos ver outra coisa. Floresta. Aqui, ó. Floresta de flores. Vamos ver o que fica é isso. Aqui, ó. Para lá. Sabe o que a gente pode fazer, Kaique? Aqui, ó. E eu vou na TP, onde está as coordenadas que mostrou ali, ó. 297. Qual que é a outra? É... 271. 100. 271. Mentira, Kaique. Encontrei. A floresta. Aham. Eu vou ter que ver isso. Mano, que zica esse pet. Muito zica. E ele come pepita de ouro. Pepita de ferro, no caso. Caramba, isso aqui ia ser muito útil para a gente, hein? Em uma série. Nossa, demais. Para quem quer procurar bioma, precisa de bloco assim, raro e não consegue. Então, mano. Será que ele mostra o Dendy também? Eu acho que mostra. Mostra, mostra tudo. Qualquer tipo de bioma, ele vai e mostra. Na verdade, o Dendy não. Porque o Dendy não é um bioma. Ele fica escondido no bioma. É. Então, deve mostrar. Então, tá. Esse aqui é o mascote de cela voadora. Pelo que eu sei, Kaique, dá para a gente montar nos mascotes e meio que voar com eles. Mê! Eu estou voando com uma vaca! Como que é possível? Kaique, coloca uma galinha, por favor. Eu quero ver uma galinha. Vou colocar aqui, que eu vi. Mentira, meu irmão. A gente consegue. Vamos lá. Mê! Kaique! A cela que a gente coloca nas criaturas, a gente voa, mano. Peraí. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver se funciona em girafa. Não funciona? Ok. Claro que sim. Eu sei. No brinco. O que é que eu tenho? No creeper? Vai! Mê! Ele não explodiu? Não explodiu. Ele simplesmente não explodiu. Não explodiu. Mê! Como assim, mano. Tem que ser muito rápido. Que da hora. Vou sair daqui agora, Kaique, porque ele vai matar. Pronto, saí. Gostei disso aqui também. É um pet bem útil pra gente, assim. Seria bem útil, no caso. Nossa, demais. Sim, sim. Então tá. Mascote de lápide. Ah, isso aqui, ó. Fica vendo, Kaique, ó. Game Wurly. Tira o Game Wurly, por favor. O de guardar itens. Agora, meu querido. Ele meio que guarda. Game Wurly. O nosso escondente morre. Restaura itens. Restaura o inventário depois da morte. Tirei. Tá, agora eu vou dar barra. Kill e... Pou! Perdi os itens, mas... E aí? Apareceu? Eu não perco os itens. Bah, kill. Ó. Olha, você viu o barulhinho que faz? É, é tipo uma lápide mesmo. Aí volta meus itens com ela. Que da hora. Que zica, meu irmão. Tá. Vamos ver agora, então. O mascote de saque. Ele dá bônus de drop de mobs e minerando. Então, se a gente tiver com isso aqui no inventário, vamos supor que a gente vai e mata uma vaca ou pega um diamante, ele vai e dá um bônus pra gente. O que seria um bônus? O que será que ele dá? Ele dá mais do que o normal. Ó, vou matar aqui. Vamos ver. E ele dropou muito mais, ó. Normalmente não dropa, Caí. Quatro bife e quatro couro. Não dropa isso tudo. Você quer fazer um teste? Ah, dropou dois de cada, né? Quer fazer um teste legal? Pega pra mim um bloco de diamante. Vou pegar uma picareta. Só pra você entender como é que funciona isso aqui certinho. Vamos ver, vamos ver. Ele vai dar um bônus. É como se fosse uma fortuna, então. Isso, exatamente. Uma fortuna. Mas, ó. Deixa eu ver. Um. Dropou dois. Tá vendo? Ele dá um bônus. Mano, muito zica. Tá, que pro último aqui. Vamos ver. É porque o da vaca veio... Ah, só vem dois, né? Tipo, duplica, realmente. Vem dois e duplica. Ele ajuda... Nossa, muito bom, mano. Isso aqui é tipo uma fortuna, Caí, só que funciona pra tudo, na real. É, uma fortuna em geral, né? Tudo que você precisar é o Caí. Não funciona só pra uma picareta ou alguma coisa assim. Gostei demais também. Ah, ok. Deixa eu ver. A gente vai pra um pet que se chama Micerson. Ele dá resistência e segredos da vida? Como assim? Me bate. O que é isso, Alex? Ele me deu resistência a dois, Caí. O que é isso aqui? O que é isso? Isso aí, Caí. O que você fez? Ele que botou direito nele. Eu não consigo. Não acontece nada. Pera aí. Ah, eu tenho que ter a comida dele. A comida dele é a pepita de diamante. Eu já tenho a pepita de diamante. Alex, aí, perdão. Vem cá. E o quê? Eu sei que você já mostrou isso aqui, mas aquele lá é esse aqui, ó. É isso aí. Oh, boa, Caí. Que formado. Na verdade, eu não mostrei não. A boca já até pegou aqui que a gente mostra. Na verdade, eles estão interligados, eu acho, porque parece, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Sim, parece muito. Por isso que eu confundi. Ele invoca esbirros. O nome deles é esbirros. Dá uma tapinha pra você ver. Ele vai te matar? Vai, ó. Ah, são protetores, então. Olha ali atrás, Caí, que tem um blade te atacando. Olha ali, ali, cima. Alex, você olha aqui. São protetores. Tá vendo aqui? Tô vendo. Aqui, ó. Ah, tchim! Coloca o tapinha. E o bom é que se eu juntar esses dois pets, eu vou ter a resistência e vou ter uma criatura me protegendo, te atacando. Sim, sim. Eu diria que a compra é a próxima que a gente tem. Vamos ver. Agora a gente tem aqui um mascote pingote. Ele faz o quê? Mentira. Ele encontra minérios e extrai minérios do meu lado. Faz o seguinte, Caí, que eu vou ficar de costa. Coloca pra mim aí diamante e ouro. Acho que já tá bom. Agora, meu querido. E aí, eu vou ficar atrás da árvore. Logo que você colocasse, você me avisa. Que eu vou clicar nele pra gente ver. Tá. Calma aí. Aqui, ó. Coloquei três blocos. Cinco blocos de diamante. Tá. Aquele que segura o botão, o mascote pingote encontrou um minério de diamante. Tá, o que acontece agora? Ele faz um barulho. Minério de ferro. Aonde eu miro? Alex, sim. Aperta shift e aponta no minério pra você ver. O que é isso? Tá, Alex, a gente precisa fazer esse teste aqui. Calma aí. Deixa eu esconder aqui só pra ver se vem. Não, não. Só pra ver se vem. Se isso funcionar, eu vou colocar na minha próxima série. Sem meme. Vai, vai. Tenta pegar pra ver. É minério de quem que você colocou? Diamante. Minério de diamante. Mentira. Mentira. Isso aqui é roubado demais. Não, isso aqui é pet hacker. Nem de ser mascote pingote, mascote hacker. Isso aqui é tipo um GPS e aquele negócio que suga, Kaique, metal. É tipo uma junta dos dois. É tipo um imã. Isso, é imã e um GPS junto. Sim, sim. Muito da hora. Mano, esse daqui é o mascote de vaca. Vaca rosa, no caso. Ele regenera a minha vida e preenche baldes com lava. Presta aí, vamos ver. Deixa eu ver. Eu acho que isso aqui é com o tempo. Ó, o primeiro. Regeneração de vida. Me bate, Kaique. Me bate. Com uma espada de diamante. Com uma espada de diamante. Calma aí. Porque ela vai te dar um dano absurdo mesmo. Bate e regenera. Bate novo. Regenera. Regenera rápido até demais. Muito rápido. Bate novo. Já regenera a minha vida toda. Vai, vamos ver quantos segundos. Que isso? Um, dois, três. É, regenera a minha vida tipo em quatro segundos. Minha vida inteira. Cara, então isso aqui é bonzinho, é bonzinho. E ele preenche os baldes vazios com lava. Será que eu tenho que colocar separado? Tenta ver. Não. Eu acho que é igual o... Você lembra da galinha, Kaique? Sim, sim. A gente tem que esperar o tempo. Que era com o tempo. Isso aqui é com o tempo, a gente tem que ficar com ele andando até aparecer certinho. Mas vamos lá então. Agora a gente tem aqui um mascote de pedregulho. Já de início, ele já não me ajuda. Ele me atrapalha. Tô vendo. Pelo que eu vi. Ele torna. Que isso? É o quê? Kaique do céu. Eu não vou estar voando. Tá. O que tá acontecendo? Eu tô voando? Você tá voando. Ah, ele dá um efeito aleatório, Kaique. E dá bonzinho. Ataque aleatório. Tá, tem que atacar. Eu vou te atacar, eu vou te atacar. Vou te atacar. Você tá no game mode, Kaique? Não dá. Não, eu tô no game mode, não. Não tô. Então não te dá pra te atacar? Ah, é porque você tá com cansaço. Tem que apertar shift e botão direito. Pronto. Ah, ele me matou. Me matou. Legal. Gostei. Te matou também. Matou, é. Esse aqui é mesmo. Muito OP. Esse aqui, na verdade, ele é como se transformar a ciente em pedra mesmo. Ele dá a força. Dropa aqui de novo pra me ver como é que é. Eu não entendi muito bem o que é que funciona. Toma aqui. Calma aí. Deixa eu pegar outro, porque esse aqui já gastou tudo. Tá, pega aí. Porque, ó, pelo que eu vi, ele é um mascote de pedra. E quando o Kaique clicou com o segundo botão, meio que o chão ficou todo de pedregulho. Vamos lá. Ó, ele torna a terra em pedregulho. Deixa eu clicar pra outra direita. Uxi, que barulho que foi esse? Olha lá. Eu tornei a terra em pedregulho. Vou afastar um pouco aí aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo? Aham. Então transformando a pedra, a terra em pedregulho. E ele também consegue deixar a gente fazer um ataque aleatório. Se eu cago com o segundo botão, ele dá um que ser legal. Ó, ele deu velocidade. Velocidade é bom. Tem que continuar. É, mas o ruim é que é aleatório. Pode ser tanto coisa boa quanto coisa ruim. Tanto coisa boa quanto coisa ruim. Olha a musiquinha. A musiquinha. Isso aqui eu acho que não é bom não, mano. Eu vou tirar. Eu vou tirar essa musiquinha. Bora aqui. Eu não gostei dessa aleatória aqui não. Mas é basicamente isso. Eita. Eita, Kaique. Tá vendo? Não para a música. Deixa eu ver aqui. A música não para. Parou. Parou. Foi. Ai, boa. Que isso. Que bizarro, meu irmão. Que susto. Mas é basicamente isso. Eu diria que ele é um pouco forte. Mas sim, OP também. Ó aqui. Agora a gente tem aqui o mascote de Aljaba. É flechas infinitas e dá disparo instantâneo. Deixa eu ver. Esse é de um arco, né? Deixa eu ver. Eu não tenho flecha nenhuma. Na verdade, eu acho que é dele mesmo, Kaique. Será que é dele mesmo? Como é que você tá fazendo isso? Espera aí. Olha a musiquinha de novo. Não tá tocando mesmo. Não tá funcionando. Deixa eu ver. Ele é como se fosse o negócio que deixa um acimentário. Ah, saquei. Ataque-me, Kaique. Ataque-me. Tenta atacar, vai. Ele tem que comer. Ele não tá com a vida. Deixa eu regenerar ele. Aí, taquei. Ele precisa de uma pena. Tá, regenerou. Vamos ver aí. Ah, é aleatório, Kaique. É aleatório com o tempo. Ou você conseguiu a flecha? Ah, com o tempo? Não, não consegui. Eu peguei. Então eu tô de criativo. É. Ele dá flecha infinita com a gente com o tempo. E também, ele, pelo que eu vi, ele dá disparo automático. Vamos supor, tô parado aqui, ó. Aí ele vai e te dá um ataque instantâneo. Ah, então esse aqui é sozinho. É, esse aqui não é muito bom, senão... Ah, não é tão, 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 assim, não. Tá, agora a gente tem aqui o mascote de esponja. Ele coloca água, ele absorve água. A gente pode andar pela água e submergir pela água. Coloca pra mim aqui uma, Kaique. Pronto. Ó lá, tô andando pela água. Tô andando, ó. Passei por cima. Agora, se eu clicar com o segundo botão, eu coloco a água onde eu mirei. Olha aqui, ó. Que massa. Que da hora. Agora, se eu apertar com o segundo botão aqui, eu absorvo a água. Tá vendo? Aqui absorvi, coloquei. Absorvi, coloquei. Absorvi. Eu quero ver o que acontece quando eu fico dentro da água. Será que eu vou... Coloca lá pra poder ver. Eu vou entrar na água. Acho que você copa em cima. Eita! Entrei. Deixa eu ver. E... Eu não tô mudando. Não, tô mudando sim. Mas, ó. Ó. Eu posso subir pela água e andar por ela. É bugado, mas é legal. Fica um pouco bugado, mas é legal. Sim, sim. É igual aquela da lava, você lembra? Isso aí ia ajudar muito quando a gente fosse naqueles tempos lá. Que tem que nadar. Sim, nossa, é demais. Mas é muito bom. Vamos lá agora, então, pro mascote, Dubstep. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu achar o nome. É comida. Deixa eu aumentar o som aqui, que eu não tava escutando nada. Jogadores. Pronto. Eu acho que isso aqui vai dar música pra gente. Olha a música. Nossa, minha hora. Meu Deus. Pronto, eu tirei. Tirei. Pronto, Kaique. Isso aqui é um patch de música. Sabe quando a gente estiver na bad? Aí a gente quiser ouvir uma música que joga na Minecraft? Pronto. Já era. Só pega e coloca. Só pega e já era. Oi, meu querido. Esse outro aí. Esse iluminati aqui, eu acho que é forte. Ele gera um elemento aleatório e dá invisibilidade pra gente em um minuto. Tá. Deixa eu ver. Pronto. O que que deu? Pepita de ferro? Como assim? Aqui, ele me deixou que... Ah, ele me droppou a pepita de ferro. Ele droppa coisa aleatória, Kaique. Aham. Vou apertar de novo. Ele me deu... O que que ele me deu agora? Ah, tem que ter um tempo. Tem um delay de dar um item. Agora aperta shift. Aperta o teu direito. Agora shift. Ele me dá... Eu tô invisível mesmo? Não, eu não tô invisível. Ele me deu efeito. Fica invisível, fica invisível, Kaique. Fica invisível, olha aqui, ó. Tô invisível andando. Tô invisível andando. Esse iluminati é mais uma coisa sobrenatural, porque ele deixa a gente invisível e também ele dá um item aleatório pra gente a cada dois minutos. Pode ser qualquer coisa. Pode ser ar, um diamante. A cada três segundos, ele dá uma coisa diferente pra gente. É basicamente isso. Ok. É. Pode ser que venha coisa boa, pode ser que venha coisa luta. É aleatório. Tá entre os dois aí. Vamos lá ver. Então, agora a gente tem aqui um mascote siamês. Esse daqui, ele traz pra gente presente aleatório. Ele assusta zumbis e também gera companheiros. Ele deve gerar aldeões. Deixa eu ver aqui. O que ele come? Ele come frango assado. Deixa eu pegar aqui a comida dele. Pronto. Vamos ver, Kaique, ó. Foi você que colocou de noite? Foi, foi. Pra poder colocar os zumbis. Pronto. Coloca o zumbi então. Vamos ver se eu vou afastar ele mesmo. Tô com ele na mão. Aqui, ó. Tô colocando. Ih, tá correndo de mim. Olha lá, correndo de mim, mano. Que da hora. Olha o pequenininho, né? Que coisa que tá com a rata. Muito bom, Liz. Tem medo de mim, velho. Que zica. Deixa eu ver aqui outro. A gente pode trazer pra gente aleatório? Mas não é coisa, Kaique. Isso aqui é... Ó, a gente pode gerar. Gerar aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ó. A gente gera ajudantes. Mas o de presentes, eu acho que é com o tempo também. Porque não tem algo de ficar. Com certeza, sim. Olha lá. Ele traz pra gente presente aleatório. É mais o que tem que esperar com o tempo. Tem que ir jogando. Mas não será, Alex? Que é tipo, quando a gente coloca esse mascote aqui. O mascote que busca um presente pra gente, será? Pode ser isso também. A gente vai ter que esperar pra ver certinho se funciona. Mas é isso aí. Vamos deixar aqui. É, deixa ele ir por enquanto. Pra finalizar, a gente tem aqui agora, Kaique. Um mascote Juggernaut. Ele cria um muro de escudo por um minuto. E ele enfraquece os inimigos. Hum. Ele come pepita de obsidia. Vamos ver se funciona e tal. Vem cá. Aqui flecha na mão. Acho bom você se defender, Alex. Eu quero ver o negócio do muro de obsidia. Ele criou o muro de obsidia mesmo? Eu não criou o muro de obsidia, por que ele criou o muro de obsidia? Muro de escudo, na verdade. Me bate. Deixa eu ver. Não consigo. Ah, o escudo então fica em mim. Você não consegue me acertar nesse tempo? Não consigo. Já vestei. Agora eu tô acertando. Agora você consegue. Ah, não. Ele me dá resistência. Ele me dá proteção, na verdade. Entendeu? Será que esse que é o muro de escudo? Você não me dá dano. Você não me dá dano. Você acerta, mas eu não dá dano. Olha lá. Ah, entendi. Pega uma espada de diamante pra gente fazer o teste melhor, pra ver se funciona. Tá aqui, eu tô com a espada de diamante. Vai, bate aqui. É, tá vendo? Eu tô com um muro de escudo em volta de mim. Eu não tomo nada de dano. Nada, nada, nada. Pera os dois minutos, acaba pra você ver. Nada de dano. Truxa. Tá, o outro aí. Te enfraquece os inimigos no ataque. Deixa eu te dar um tapa. Fica no game mode zero aí. Calma aí. Bara game mode zero. Tá, o que você ganhou? Nada, Alex. Você não funcionou. Nada? Deixa eu bater com ele então. Pode ser que eu tenho que jogar o meu forte. Deixa eu jogar aqui fora. Joga o teu, vai. Deixa eu ver. É... Calma, bate de novo com a mão. Só com a mão. Com a mão, eu tô batendo. Ah, tira um coração. Tira um coração? Era pra tirar um coração mesmo? Porque tirava meio, né? Eu acho. Eu acho aquele coisa, Kaique, só quando eu... Ah, não, tem que esperar o tempo, os dois minutos. Mas aí eu te dou um dano e você fica enfraquecido também. Junto com o meu dano. Entendi. Abra lá, gatinho. Tá, agora a gente vai ver o último, que é esse mascote de terra. Esse aqui é basicamente igual o de pedregulho. Você lembra o que a gente fez de pedregulho? Lembro, lembro. Só que esse aqui, no caso, a gente transforma em terra. Porque a gente vai precisar de cobostone. Você tem cobostone pra mim aí? Pra gente ver? Certinho? Alexei. Ó, ele... Olha ali embaixo do seu pé. Não, pra mim. Não me amou, né, bobo? Ah, entendi. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, ele faz exatamente o que o de pedregulho fez, só que é o contrário. Ele torna aqui, Kaique, ó. Pedregulho em terra, tá vendo? Eita, ele dá velocidade. Aonde tem pedregulho. E ele dá também efeitos aleatórios. Igual a gente tava fazendo com o outro. É basicamente aquele, só que é o contrário. A gente transforma pedra em terra. E também tem uns efeitos aleatórios, ó. Tá vendo, ó? Olha lá, eu peguei coisa ruim, hein? Esse aqui é pra mostrar pra quê? Pra quê? Quando seu amigo constrói uma casa de cobostone, de pedregulho, você vai... Aí você quer atrapalhar ele e coloca isso daqui. Exatamente. Mas é o seguinte, galera. Nesse mod tem várias outras coisas pra mostrar, como aqueles pets que é em efeitos especiais, tipo Páscoa, Natal. Só que esses não dá pra mostrar agora. A gente já testou outros vídeos, então, praticamente, já mostramos todos que tem aqui no mod. Kaique, zeramos aqui a nossa parte com o mod Invertory Pet. Se vocês querem que a gente casse outros mods que tem alguma coisa parecida, comenta pra gente aí, que eu vou atrás e trago outros vídeos pra vocês, fechou? Então é o seguinte, esse vídeo vai chegar no final. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder nada que eu posto e ajudar muito mesmo o canal, meu querido. Segue aí, que é estoque. Segue a cal que vai dar bom. Seguinte, eu mando nessa e fui!